Música Decisão do STF que cancelou os títulos de eleitores que não realizaram a biometria não atinge o Amazonas. Quem teve o título cancelado só pode regularizar a situação após o segundo turno das eleições. Pesquisa deixou o Amazonas fora da lista dos 10 estados mais violentos do Brasil. E mais, o programa Medida Certa da Assembleia apresenta resultados positivos para os servidores da casa e dependentes. O Alea Notícia já está no ar com os principais passos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A decisão do STF que cancelou os títulos de eleitores que não realizaram a biometria não atinge o Amazonas. A justificativa para a exceção foi a eleição suplementar que suspendeu o processo de recadastramento biométrico no Estado no ano passado. A medida garante que os eleitores do interior do Amazonas podem votar por meio convencional, mesmo sem ter realizado o cadastramento biométrico, desde que estejam regulares perante a justiça eleitoral e levem seu título ou um documento oficial com foto. A decisão do STF cancelou mais de 3 milhões de títulos de eleitores que não compareceram à revisão eleitoral. O Amazonas ficou de fora por conta do contexto da eleição suplementar convocada pelo Tribunal Superior Eleitoral em 2017, após o veredito que caçou a chapa do então governador José Melo sob acusação de compra de votos. No dia 5 de novembro, o TRE Amazonas vai reabrir o seu cadastro e os eleitores que tiverem com alguma pendência poderão procurar a justiça eleitoral. 84,6% dos eleitores amazonenses já têm a biometria. Os eleitores sem biometria somam 15,94%. Os votos brancos e nulos ainda geram dúvidas ao eleitor. Conheça a diferença entre essas duas opções de voto na matéria de Pérola Paula. O voto em branco é quando o eleitor aperta a tecla branco e depois a tecla confirma na urna eletrônica. E o voto nulo é quando o eleitor digita na urna um número que não pertence a nenhum candidato ou partido. Mas na prática, não há diferença entre essas duas opções de voto, pois não são considerados válidos na hora da apuração. Sendo assim, não influenciam no resultado final, pois não vão para candidato algum. Mesmo que mais da metade do total de votos sejam brancos ou nulos, não há risco das eleições serem canceladas, pois com a legislação atual não tem critérios que determinam nova votação nesse caso. Quem teve o título cancelado só pode regularizar a situação após o segundo turno das eleições. Os detalhes com o repórter Rafael Marques. Quase 3 milhões e meio de brasileiros não poderão votar na eleição de 2018 após decisão do STF. A justificativa é que esses eleitores não fizeram a revisão eleitoral ou cadastro biométrico. Com isso, somente no dia 5 de novembro é que será possível regularizar o título nos cartórios eleitorais. Se você está em dúvida, basta acessar o site do TSE para consultar a situação do seu título. Rafael Marques para a TV Aleã. Número de empregos no Polo Industrial de Manaus cai no segundo semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, são 85 mil trabalhadoras no Parque Fabril, número 1,5% menor que em 2017. O Polo Industrial de Manaus iniciou o segundo semestre com uma redução de quase 2% nas vagas de emprego se comparado com o mesmo período do ano passado. Em julho de 2017, eram 86,8 mil postos de trabalho. Este ano, o número caiu para 85,5 mil. Apesar da redução no número de empregos, o faturamento das indústrias do PIN cresceu 26,15%, que equivale a mais de 7 bilhões de reais. No mesmo comparativo, o faturamento de 2017 foi de apenas 6,12 bilhões. Apesar do nível de emprego estar abaixo do ano passado, os indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus devem seguir uma trajetória de crescimento até o final do ano, de acordo com a superintendência da SUFRAMA. Pesquisa deixa o Amazonas fora da lista dos 10 estados mais violentos do Brasil. E mais, o programa Medida Certa da ALEAN apresenta resultados positivos para servidores e dependentes. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito à folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas É exformosa de natureza. A vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti. Tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. O monitor da violência deixou o Amazonas fora da lista dos 10 estados mais violentos do Brasil. Os índices caíram em 2018 depois de um período de crescimento entre 2011 e 2017. O Amazonas é um dos poucos estados das regiões Norte e Nordeste fora da lista dos 10 mais violentos do Brasil. No topo do ranking estão Roraima, Rio Grande do Norte e Ceará. Até julho de 2018, o Amazonas registrou 693 casos de morte violenta. O número representa uma queda se comparado com os índices registrados entre 2011 e 2017. No geral, o Brasil teve 3 mil mortes violentas no mês de julho, somando 30 mil no ano até o momento. Os dados foram computados pelo Monitor da Violência, ferramenta utilizada com base em estudos da Universidade de São Paulo. Tramita no Congresso um projeto que pode garantir aos advogados o porte de arma legal. O Amazonas já assinou um convênio com o Clube de Tiros. O contrato ainda não garante o uso do equipamento sem o amparo da legislação. De acordo com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, estão usando o nome identidade para dizer que os advogados querem utilizar armas de fogo para combater a criminalidade, o que, segundo ele, não ocorre na realidade. Como porta-voz da OAB, ele garante que se trata apenas de um convênio como outro qualquer e que o Clube de Tiros faz um preço diferenciado para a categoria. O curso do Clube garante apenas certificado de atirador esportivo, como ocorre em qualquer lugar do mundo onde a modalidade é mais popular. E que o fato de um projeto de lei estar tramitando no Congresso sobre o assunto se trata apenas de coincidência. O programa Medida Certa da Alenha apresenta resultados positivos para os servidores da casa e dependentes. Nutricionistas elaboraram um cardápio de café da manhã para incentivar a reeducação alimentar. Saúde em dia e qualidade de vida. Esses são os objetivos do programa Medida Certa da Assembleia Legislativa. A iniciativa da Diretoria de Saúde da casa vem mobilizando servidores de ativos, aposentados, comissionados, dependentes e terceirizados desde o ano passado. O objetivo é convocar os nossos colaboradores para fazer essa avaliação de peso em relação à altura e verificar a sua alimentação. Com isso, determinar uma forma de se alimentar corretamente, fazer o exercício na hora certa e aí trazer para si muito mais saúde. Esse é o grande objetivo da Medida Certa, trazer saúde aos nossos colaboradores. Profissionais como cardiologista, nutricionista, assistente social e educadores físicos trabalham diariamente com foco na saúde do servidor. Isso é uma forma de incentivar as pessoas a se valorizarem, a si próprios, porque a Assembleia está dando as condições para uma qualidade de vida. Agora, é necessário que as pessoas venham e participem. Vejo que realmente é necessário a prática esportiva. Entre as maneiras de alcançar as metas está a reeducação alimentar. Por conta disso, uma equipe de nutricionistas da Aleã elaborou um café da manhã com alimentos variados e nutritivos, uma maneira de incentivar a boa alimentação. Quem participa do projeto afirma sentir a diferença. Melhorou em tudo, condicionamento físico, a questão do peso, a minha saúde mesmo. Eu estava com o colesterol um pouco alterado, agora já está tudo normal. Então, eu só tenho a agradecer a Medida Certa. Eu estou há nove meses participando, então eu estou conseguindo manter meu peso, minha saúde em dia e isso é que importa. Servidores satisfeitos, é hora de celebrar os resultados e a vida. E o Alenha Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto